Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa live sobre educação aqui no Facebook da Multirio. E por conta das festas de final de ano, esse Hashtag Educa está sendo gravado, mas nem por conta disso a gente vai deixar de contar com a sua participação não, viu? Porque o programa é gravado, mas a gente está aí de olho nas postagens, nos comentários, nos comentários, alimentando o conteúdo, esperando a sua sugestão, a sua pergunta, enfim, você dividir com a gente a sua experiência, é super importante. Então não deixe de olhar os comentários, de visualizar, de comentar e de mandar as suas impressões para cá, viu? E hoje o assunto é super importante, sabe por quê? Final de ano chegando, 2018 aí já batendo a porta, e para muitos é o momento de pensar o que fazer depois do nono ano. Seus alunos já pensaram? Você que é professor, já conversou com seus alunos? E aí, qual o caminho seguir quando terminar o nono ano? Uma das opções é o tema de hoje, ensino médio técnico. Já pensou sobre isso? Quem conversa com a gente e tira todas as nossas dúvidas é a professora Márcia Farinazzo. Márcia, muito obrigada pela sua participação aqui no Hashtag. Obrigada, obrigada pelo convite. A Márcia, gente, ela é diretora pedagógica da Fundação de Apoio à Escola Técnica, a FAETEC, aqui no Rio de Janeiro. E olha, sabe muito. A gente estava conversando antes do programa começar, ela tirou as dúvidas da equipe inteira aqui. Vamos então para o básico? Qual é a diferença, Márcia, entre o ensino médio regular e o ensino médio técnico? No caso do ensino médio técnico, ele faz uma matriz integrada. Ele cumpre as disciplinas referentes ao ensino médio e as disciplinas do técnico. E sai com o diploma de técnico na área pretendida e que lhe permite o prosseguimento de estudos no nível superior, porque o ensino médio está dentro dessa formação. Agora, existe uma grade curricular diferente, a quantidade de disciplinas, o que diferencia ele, além do diploma, o que diferencia nesses três anos de formação do aluno? Bom, ele tem toda a formação profissional acoplada ao ensino médio. As disciplinas do ensino médio, elas são estruturadas para servir de base científica para a formação profissional que ele está executando. Então, um exemplo para ficar claro para os professores principalmente. Eletricidade é um conteúdo de física que, normalmente, no ensino médio regular, o aluno vê no terceiro ano. Para os cursos da indústria, esse é um conhecimento básico, primordial, para ele começar a ter o desencadeamento das disciplinas técnicas. Então, ele vai ver esse conteúdo no primeiro ano. Então, toda organização do médio, ela está flutuando de acordo com a formação. Então, eu tenho organizações diferentes de acordo com o curso técnico. O que é importante ressaltar é que, nesse caso, o aluno faz como se fosse dois cursos num só. Nossa, hein? Então, ele tem uma carga disciplina, em média, dependendo do curso, de 25 disciplinas por ano, primeiro e segundo. E aí, ele acaba tendo um horário praticamente integral. E, no terceiro ano, ele diminui a carga disciplinas. Ele estuda num turno só, para que, no outro turno, ele tenha disponibilidade de fazer o estágio profissional. Gente, para isso, precisa... A gente está falando tanto a palavra básico, mas eu vou usar de novo. Basicamente, essencialmente, disciplina, né? E planejamento pessoal. Isso. Ele precisa ser... O aluno precisa ser muito organizado. Ele está saindo de um ensino fundamental, de nove, dez disciplinas, para 25. De um horário de estudo parcial, por um horário de estudo praticamente integral. Então, o tempo dele está tomado na escola. Então, ele tem que ter o seu planejamento pessoal, se organizar no estudo da matéria, não prorrogar nenhum tipo de dúvida, porque senão vai criar uma bola de neve, e aí ele vai ter dificuldade. Então, ele tem que ter essa disciplina. Ele tem que se organizar para isso. Ele tem que começar, quando ele faz a virada, ele tem que começar a se estruturar com esse tipo de carga que ele vai ter. E não é só essa. Você tem, quando você está formando um técnico, você também não está só nos conteúdos. Você precisa de hábitos e atitudes profissionais. Então, ele tem que ter uma postura condizente com isso. Ele tem que começar a se habituar à questão de responsabilidade, de horário, de forma de se portar, de se comunicar. Não é usando muitas gírias, porque se ele for fazer uma entrevista de emprego ou de estágio, ele pode ser reprovado dependendo do tipo da empresa e da área de atuação que ele vai ter. Então, todas essas questões, elas são trabalhadas também além do conteúdo. A gente estava conversando antes, a Marcia está dando dicas importantíssimas para você que quer seguir o ensino médio técnico e você que é professor, pode indicar para o seu aluno e pai e mãe também. A diferença que a gente traz no ensino básico, fundamental, é porque ainda tem uma coisa na escola muito familiar, muito de ti e, de repente, ele vai entrar no mercado de trabalho, no ensino médio. Os próprios alunos vão ter uma rotina diferenciada. Isso faz com que eles sejam mais solitários ou mais solidários entre eles. se ajudem mais em redes de estudo, comunitárias, como é que é? Depende muito da característica pessoal de cada um. A gente vê tanto o aluno solitário, e aí esse normalmente tem uma dificuldade, quando o solitário, o solidário, desculpa, que ele se encontra e um consegue ter um desempenho melhor, uma apreensão melhor, uma disciplina que explica para o outro, que divide. Independente disso, você tem muito trabalho em equipe também. E isso é importante. Quando você vai para o mercado, as empresas hoje, elas utilizam a máxima do trabalho de equipe. Então, eles também têm que se acostumar com essa questão. E a função do técnico, nas empresas, também tem uma função de supervisão. Então, ele tem que ter a questão da liderança, da empatia. Então, ele tem que desenvolver essas habilidades também. Eu vou fazer uma pergunta. Muita gente vai ficar se descabelando, porque ela é controversa. Mas ela é importante de ser feita nesse bate-papo. Houve, durante um tempo, um investimento, inclusive, talvez no senso comum, da ascensão à universidade, de que só o diploma universitário era importante para o desenvolvimento social e do país. E o ensino técnico ficou um pouco posto de lado, a formação do ensino médio. Ela é tão importante quanto uma formação universitária. O número que se tem de empregos e de necessidade de mão de obra especializada de nível técnico é muito superior a de nível superior. O que falta, talvez, seja uma divulgação maior, uma conscientização da comunidade em relação a isso. Porque tem-se esse estigma, ah, é só o superior. Só o superior que vale. Eu tenho um aluno de uma de nossas escolas, que ele fez o curso de administração. Hoje, ele está estudando no exterior, por conta de uma bolsa. Enquanto aluno da escola, de feiras técnicas, de participar de projetos, eles foram premiados e ele foi apresentar o projeto dele em Nova York. Que foi por conta de toda essa trajetória. Ele trabalhava numa empresa aqui no Rio e ele era o chefe, como nível técnico. Chefeando várias pessoas de nível superior. Isso é uma coisa interessante, porque ela está falando de um assunto que eu já ouvi de amigos meus, de multinacionais do setor, até às vezes de petróleo e gás, que falaram, olha, Flávia, falta técnico e o salário, às vezes, é superior ao do engenheiro. Então, porque falta. É bom que a gente possa desmistificar essa questão do ensino médio técnico. Existem várias áreas, existem várias demandas, para isso vários cursos. Óbvio que você vai estar mais à vontade para falar da Faietec, mas quais são as opções que esse aluno vai encontrar na hora de escolher o ensino médio técnico? Você tem opções da área da indústria que normalmente se mantém no mesmo patamar de demanda, eletrônica, eletrotécnica, eletromecânica, mecânica, telecomunicações. Você tem na área de infraestrutura, edificações, por exemplo. Você tem na área de comunicação, nós temos publicidade, produção de áudio e vídeo, dança. Então, você tem um leque de opções. Na área de saúde, enfermagem, que também é um curso que mantém sempre uma demanda constante. Você tem uma infinidade. Você tem na área de turismo, de hospitalidade, de lazer. São um leque. Hoje a Faietec, por exemplo, ela oferece mais de 44 cursos técnicos diferentes. O que é importante é, no caso que o nosso publicou hoje, do aluno do nono ano, é ele pesquisar que profissão é essa, o que esse profissional faz, com que área de conhecimento ele mais trabalha, como é que é o mercado de trabalho, que tem determinados mercados que são cíclicos. Há uns anos atrás, eu tinha uma demanda muito grande de telecomunicações, recentemente de edificações, por conta do boom das obras, da necessidade de você ter o técnico no campo de obra mesmo. Isso, às vezes, ele vai de acordo com o que você tem desenvolvimento mesmo do país, do mercado. Então, ele tem que ficar antenado nisso, antenado com o que vem de perspectiva futura de investimentos na região. Porque ele não pode esquecer que ele está começando o curso agora e ele vai terminar daqui a três anos. Isso é super importante. Então, ele tem que fazer tudo isso e aliar isso à questão da habilidade dele. Por exemplo, se ele gosta muito de biologia, ele quer essa área, tem o curso de enfermagem, tem o curso de biotecnologia, na área de nutrição, que você tem nutrição e dietética. Então, você tem várias áreas. Se você gosta de matemática, de física, da área de exatas, você tem todo o leque da área de indústria, que a base deles é matemática, física, química. Então, porque é importante ele também se identificar. Não é porque o mercado está aquecido, ou porque o amigo está fazendo aquele curso, ou porque, às vezes, até acontece que o pai quer que ele faça. Se ele não tiver aquela aptidão, vai ser um sofrimento para o aluno. E como que ele vai ser um bom profissional? Normalmente, ele não consegue, porque ele não está fazendo aquilo com prazer. Então, todas essas variáveis são importantes. Eu participei, e nós fomos convidados algumas vezes, infelizmente, a gente não consegue dar conta de todas, em escolas de ensino fundamental, fazendo palestras para os alunos, apresentando a instituição, apresentando os cursos, falando um pouquinho do que cada curso trabalha, o que oferece, perspectiva de mercado, e o que ele precisava, qual é a cargo-chefe das matérias, das disciplinas que ele precisa. E isso é muito esclarecedor, muito. Isso é muito importante, o que ela está falando é um fenômeno que a gente vem observando, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eu não sei aí na sua cidade como é que é, mas eu observei isso na rede municipal de ensino. A gente foi a algumas escolas fazer uma matéria, uma reportagem sobre outra coisa, e aí eu conversando com os alunos, e esse fenômeno é um fenômeno relativamente recente, eu acho que deve ter de uns quatro anos para cá, a quantidade de alunos que se preparam para fazer prova para o ensino médio técnico. Então, alunos de sétimo e oitavo ano já pensando no ensino médio técnico. Mas como que você aproxima para uma criança que está no sétimo ano, no oitavo ano do ensino fundamental, uma perspectiva de mercado de trabalho? É difícil, por isso essa parceria é muito importante. E o trabalho também na própria escola de ensino fundamental, trabalhando com feiras de profissões, eles tendo contato com profissionais da área, e aí ele desmistificando um pouco o que faz, fazendo pesquisas, você tem um leque de estratégia que a própria escola pode ajudar o aluno a recolher mesmo informações para que possa facilitar a decisão. E são muito novos. Às vezes, a gente se depara com alunos saindo do ensino médio com uma dificuldade, com mais idade, mas com uma dificuldade de escolher que profissão eu vou fazer, que faculdade eu vou fazer. Imagina os do ensino fundamental. E você ainda contou que, às vezes, por desconhecimento, faz a escolha errada. Você trouxe um caso, não é isso? Isso, do curso de telecomunicações, porque, na realidade, telecomunicações, você vai trabalhar com distribuição, com rede, perguntando quando ele ia entrar na televisão, quando ele ia aparecer na televisão. Faz uma associação e isso é um nítido que não teve nenhum tipo de pesquisa e de orientação. Então, é complicado. De repente, a pessoa se depara, não, mas espera aí, não é isso. Eu estou falando de rede de transmissão. Não é isso que eu quero. De fibra ótica, de cabo, tal linha bancada do programa, né? Não tem. Isso é super importante, gente, porque é uma escolha que está sendo feita, é um tempo de investimento. E nada melhor do que você não ter uma transição tão marcada, assim, do ensino fundamental para o ensino médio. Essa comunicação, ela é importante e rica para todo mundo, de uma maneira geral, que isso seja feito com informação e de mãos dadas, né? Agora, o ensino médio técnico, ele... A gente aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma boa oferta. A gente tem Cefete, que é de excelência. E os institutos federais também. Todos os institutos federais da UFRJ, Escola Técnica de Química. A gente tem na Fiocruz, a Escola Politécnica da Fiocruz, que é toda ligada para a área de saúde. A gente tem a Faiatec, né? O próprio Pedro II também oferece alguns cursos técnicos também. Médio técnico? Sim. Olha que importante. Mas só existe na rede pública ou a rede privada também tem? Que tipo de oferta é essa? A rede privada também tem. Tem várias escolas que, inclusive, que já estão no mercado há muitos anos, que oferecem também uma variedade de cursos técnicos. Então, dá uma olhada na sua cidade, na cidade vizinha, né? É importante fazer essa pesquisa que a Márcia está falando aqui desde o início. Vamos pesquisar, vamos olhar onde tem, o que tem, quais são os prazos das provas, né? Como é que são as seleções de vocês lá na Faiatec? É, concurso, infelizmente, acabou de acontecer no último domingo, foi a prova. Sempre fique atento aos sites dessas instituições. Como é o curso anual, normalmente, setembro, começam a abrir informações sobre inscrições, sobre processo seletivo. Uma outra coisa que é muito importante, ler o edital. Porque, no caso da Faiatec, nós abrimos o concurso para o médio integrado, que é o médio técnico, e para o subsequente, que é para quem já tem o ensino médio e vem fazer... Fazer uma formação profissional, uma capacitação profissional. É, o curso técnico também, mais curto, em um ano e meio, porque ele já tem o pré-requisito, que é do ensino médio. E, às vezes, eles não leem, fazem a inscrição errada, fazem para o subsequente, quando, na realidade, era para o integrado. E eles não leem. Isso, várias questões. Então, gente, o manual, o edital, ele não está lá à toa. Ele tem um objetivo. Então, é importantíssimo fazer a leitura, acompanhar os prazos. Isso para qualquer instituição, para qualquer concurso que você vai fazer. Agora, a nossa live já está... Um tempo já começando a estourar, e eu queria fazer uma análise com você. Pontos fortes e pontos fracos, se a gente pode chamar fracos, pelo menos mais sensíveis, do ensino médio e técnico. Pontos fortes. A capacitação e a oportunidade de atuação no mercado de trabalho de uma forma qualificada e imediata. Um ponto que eu chamo de sensível é realmente o que a gente já falou aqui. A questão da quantidade de disciplinas que o aluno vai estar lidando e dele se preparar e se organizar para isso. Essa é a principal questão. É o que a gente vê que acaba sendo um obstáculo, principalmente quando ele ingressa no primeiro ano, que ele fica meio perdido e aí, às vezes, acaba ocasionando uma reprovação, e o que dificulta o desenvolvimento dele. Mas, fora isso, você vê as pessoas se encontrando. O que é extremamente gratificante para a gente é você ver nossos alunos participando de feiras com projetos, serem premiados e projetos que estão ajudando e que vão auxiliar a sociedade. E ver os olhos brilhando deles, ver a capacidade. E isso não tem preço. A gente pensa em mercado de trabalho, mas tem que lembrar desse ponto que você está levantando mesmo. É o momento, talvez, da gente olhar para o ensino médio técnico, não só como uma ferramenta mais imediata de renda, de trabalho, mas também como a possibilidade de fazer muita coisa nesse país, de desenvolver projeto, de desenvolver pesquisa. É um espaço de desenvolvimento de pesquisa fora da universidade. Tirando as escolas técnicas que já pertencem às universidades, é um espaço de desenvolvimento de pesquisa e projeto, sim, de produção de ciência fora do espaço universitário. E de conteúdo excelente. E o que a gente vê é isso se prolongar. Nós tivemos alunos que já estão em mestrado, desenvolvendo a mesma linha de pesquisa que ele começou lá no curso técnico. Então, isso é impressionante. Porque você vê uma realização. É o nosso resultado. É o resultado do nosso trabalho. O trabalho que a gente vem desenvolvendo. Quando você encontra uma empresa, como eu tive aqui, que vocês aqui tiveram estagiários das nossas escolas, e você chegar para mim e dizer que são excelentes. Isso é o resultado. Isso é o que eu vou levar para a minha instituição, até como reforço do trabalho que é desenvolvido lá. E que a gente vem lutando sempre pela qualidade. Porque o nosso objetivo maior é a formação do aluno. E a formação com qualidade. Então, fica mais feliz. A gente já está encerrando. Além dos estagiários, a gente tem profissionais aqui dentro, concursados, oriundos da Faietec. E oriundos do ensino médio técnico. Viu? Fica de lição aí para você. Márcia, muito obrigada pela participação aqui. E olha só, o site da Faietec, a gente vai colocar aí embaixo, todas as informações. Dá uma olhada nos conteúdos, porque tem mais informação para você. Obrigada pela companhia. E até o próximo Hashtag Educa. Obrigada. Obrigada.